Bom, pessoal, sou Otnel Cabral e você está no canal Pensar Cristão. No vídeo de hoje estaremos compartilhando com vocês algumas das teologias sistemáticas ou teologias que possuam e que podem, de alguma maneira, ajudá-lo na aquisição das suas teologias. Teologia sistemática é importante porque nos auxilia, nos ajuda a compreender melhor as doutrinas bíblicas. É bem verdade que tem segmentos diferentes no que diz respeito às teologias adotadas. Tem também formas de estruturar as teologias as mais variadas. A lista que eu estarei compartilhando com vocês não é exaustiva, são as que eu possuo, as que eu tenho. Então, eu dividi em básica, introdutória, intermediária e avançada. No vídeo de hoje eu vou apresentar as teologias sistemáticas barra teologias que eu possuo e que eu considero como introdutória ou como básica. Eu vou começar pela primeira teologia que eu li e que eu tive acesso, que é esse livrinho aqui, O Cristianismo Segundo a Bíblia, a Religião Cultural e a Verdade Bíblica. Eu me lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu me encantei pelo que Ron Rudes, que é o autor do livro, ele escreveu aqui. Esse livro foi publicado pela CPAD e a gente vai encontrar os principais temas da teologia sistemática sendo tratada pelo Ron Rudes de forma simples. E, além do mais, ele traz também alguns elementos que são contrários à palavra de Deus no que diz respeito às questões culturais. Então, aqui você vai ter, logo de início, como é que a Bíblia foi formada, como é que Deus se comunicou com o homem. Claro, de forma bem resumida, porque é um livro pequeno, como vocês podem observar. Temos aqui em torno de 290 páginas, mais ou menos, e você vai ter esses assuntos principais de teologia sistemática abordados de forma simples, como eu já falei, porém muito prático, objetivo e que ajuda muito para grupos de estudo, para a sua compreensão introdutória dos temas teológicos. Ele aqui não entra muito em discussões como a questão de arminianismo, o eslianismo, o calvinismo, o luteranismo, essas coisas não. Ele vai, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais concisa. Tem a questão da interpretação da Bíblia, Deus, no caso, Deus como o Pai, vai mostrar seus atributos, sua personalidade, seu ser, a pessoa de Jesus Cristo como filho, a criação, a questão de Jesus Cristo como aquele que redime o homem do pecado, como o Salvador, depois a ação do Espírito Santo, que é a Igreja, os anjos, Satanás, a questão da escatologia. Então, de forma sintética, você tem os principais pontos da teologia sistemática e abordado no livro Cristianismo segundo a Bíblia, da editora CPAD. Eu gostei muito, na época quando eu li esse livro, de vez em quando eu ainda utilizo para algumas consultas, devido à sua objetividade, ele também traz algumas ilustrações que nos ajudam quando a gente vai transmitir alguma aula, a forma como ele é organizado. Então, esse aqui é o livro que eu tenho, o primeiro que eu li, que vai trazer uma introdução à teologia sistemática, uma introdução às doutrinas bíblicas, à teologia. Um segundo livro é esse aqui, que é Teologia de John Wesley, O Amor Santo e a Forma da Graça de Kenneth J. Collins, também publicado pela editora CPAD. Ele foi publicado em 2010, salvo engano, mas a edição que eu tenho aqui é a de 2016, no caso, a quinta impressão, primeira edição, quinta impressão. E a gente vai ter também aqui alguns temas da teologia sistemática sendo abordados, só que numa perspectiva wesleyana. Então, se você quer conhecer melhor o pensamento de John Wesley, esse é um livro que é bem indicado e que muitas pessoas que lidam com a teologia de John Wesley, que lidam com o estudo da teologia, recomendam conhecer o pensamento de John Wesley através dessa obra. E aqui a gente já tem uma obra mais robusta. Eu coloco ela como introdutória, o que diz respeito ao pensamento de John Wesley. Mas, se for levar em consideração de forma geral, ela fica entre a básica e intermediária, devido à sua consistência, à forma como o autor aborda aqui os principais temas da teologia wesleyana. Uma terceira obra, essa daqui eu ganhei há pouco tempo, então não tive nem como examiná-la bem, mas é o Manual Prático de Teologia, Eduardo Joyner, da editora Central Gospel. E é uma obra introdutória, uma obra básica de teologia. Você tem uma letra gigantesca, então você observa que é para alcançar os mais variados públicos, principalmente pessoas que têm dificuldade talvez de ver, ou talvez idosos, para que pessoas tenham acesso de fato à teologia. Ela é uma teologia arminiana. Então, se você quer ter uma introdução básica à teologia sistemática, o Manual Prático de Teologia de Eduardo Joyner, da Central Gospel. E uma outra teologia sistemática, que também eu considero como introdutória, como básica, entre aspas, que também aqui ficaria entre básica e intermediária, mas eu vou colocá-la aqui, que é a teologia sistemática de James Montgomery Boyce, chamado Fundamentos da Fé Cristã, um manual de teologia ao alcance de todos. Eu li ela e gostei muito também da forma como o Montgomery apresenta. Ela foi lançada pela editora Central Gospel. O próprio Wayne Gruden, na sua Teologia Sistemática Exaustiva, tece alguns comentários sobre essa obra do Montgomery. E aqui você vai ter os principais temas da teologia sistemática sendo abordado, como a teologia no que diz respeito a Deus, a formação da Bíblia, a Cristologia, a Pneumatologia, a questão do Espírito Santo, da criação do mundo, os anjos, a igreja. E de uma forma também muito interessante, a maneira como ele organiza o seu livro. É bem prático a forma como ele apresenta. Tem uma linguagem boa, acessível, uma letra boa também. Então, eu li Fundamentos da Fé Cristã e é um livro que eu gostei bastante no que diz respeito à introdução da teologia sistemática ou uma teologia sistemática básica. E, por fim, para nós concluirmos as teologias sistemáticas introdutórias ou básicas, eu tenho em e-book o livro Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. Então, ela também nós podemos considerar como uma introdução à teologia sistemática ou uma teologia básica. Então, aqui a gente tem o que é teologia, vai trazer a questão de revelação natural ou a revelação geral, a inspiração das Escrituras, a questão de Deus, do ser de Deus, dos seus atributos, a antropologia no que diz respeito à criação do mundo, do homem, a cristologia, a ação do Espírito Santo, que é, aliás, a ação, o ser e a obra do Espírito Santo, que é a penamatologia, a soteriologia, a eclesiologia, a escatologia. Então, tudo isso abordado em Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, lançado pela editora Fiel. Então, essas são as teologias sistemáticas que, no momento, eu possuo no que diz respeito a introdutórias, me auxiliaram muito a compreender melhor as questões teológicas e eu recomendo para que você possa, digamos assim, iniciar o estudo da teologia através de algumas dessas obras. Por exemplo, esse livro aqui, O Fundamento da Fé Cristã, é um livro que vai lhe ajudar muito a compreender as questões teológicas e esse livro também, O Cristianismo II da Bíblia. É um livro simples, pequeno, e você vai ler ele com muita facilidade e também é atrativo. Então, se você quer começar a estudar teologia, se não faz nenhum curso de teologia, que é enveredado no estudo, então, o livro Cristianismo II da Bíblia, da editora CPAD, é um livro que vai lhe auxiliar e ajudar a entender melhor as questões teológicas. Então, se você tem nos assistido, não deixe de comentar, de dar o seu joinha ou de curtir, se você não gostar dos vídeos, mas também estaremos deixando aqui na descrição o link para você adquirir esses livros que nós falamos, porque através desse link você vai estar ajudando o nosso canal a continuar produzindo conteúdo, adquirirmos mais material para poder estar compartilhando com vocês através de review das nossas leituras. Então, até o próximo vídeo que estaremos abordando as teologias sistemáticas intermediárias.